Oi gente, bom dia. Vamos lá para a nossa última aula do semestre, né? Eu espero. E vamos ver aí os conteúdos, que são pouquinhos, né? Nossa avaliação de recuperação tem somente cinco questões e nós colocamos aí praticamente três conteúdos, tá? O primeiro é o polígono, tá? Inclusive, no roteiro de vocês tem polígono página 203. A partir da 203, mas desde a 198 a gente já vê aqui o que são polígonos, tá? E nós vamos dar uma analisada aqui na definição de polígonos. Nós temos aqui vários, né? Olha aqui. É uma figura fechada. Então, todas as figuras que nós temos aqui são fechadas. E formada por segmentos de retas, é outra característica, e elas não se cruzam, tá? E a definição aqui, por que polígono, poli, que vem da palavra muitos, e gonos, que vem da palavra ângulos. Então, todas essas figuras que são polígonos aqui, que nós estamos observando, tem ângulos diferentes dependendo de cada figura, tá? O que seriam esses ângulos? A gente já deu uma estudada nisso um pouquinho lá atrás, né? No conteúdo mais atrás que a gente estudou, é essa abertura, quando se encontra as duas linhas, e aí tem uma abertura. Essa abertura é o ângulo que nós vamos ter aí nessas figuras, nós vamos ter vários tipos de ângulos, né? Temos um ângulo mais aberto, temos um ângulo mais fechado, e aí essas figuras são formadas através dessas retas que tem vários ângulos, ok? Aqui nós vamos dar uma olhada em outros polígonos, tá? Eu vou colocar aqui na página que a gente tem triângulos diferentes, esse aqui, ó. Os polígonos a seguir são chamados de triângulos, e cada triângulo desse vai receber um nome diferente justamente de acordo com a abertura dele, né? De acordo com o ângulo dele, ok? Vamos ver aqui, ó. Bom, temos aqui esse primeiro triângulo amarelo, ele é um acutângulo, por quê? Porque ele apresenta um ângulo agudo, um ângulo agudo é um ângulo que é menor do que um ângulo reto, tá? Nesse triângulo aqui, laranjado, com a cor laranjada, ele tem um ângulo reto. Se você observar aqui, pegando da pontinha de cima até embaixo, você vai ter um ângulo reto. Perceba que esse ângulo, que o ângulo, a abertura que a gente tem aqui no triângulo amarelo, ele é mais inclinado, tornando ele um acutângulo. Já o que tem um ângulo reto é um triângulo, mas que vai ser caracterizado como retângulo, triângulo retângulo. Por quê? Porque tem um ângulo reto e o triângulo rosa, ele é justamente o contrário, tá? Ele tem uma abertura maior do que o ângulo reto, então ele vai ser um obtusângulo, ok? MW X1, 2 nivos, 13 virtus e muito mais. Acesse agora pancadão.com.br ou aponte o seu celular para o QR Code. Pronto! O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta organizou uma reunião do alto intitulado Centro nesta quarta-feira em Brasília. Aqui na página 201, a gente vê outros também, né? Polígonos que têm determinados ângulos, né? Temos aqui com ângulos retos, com ângulos mais inclinados, certo? Todos os polígonos apresentam lados e ângulos iguais, são chamados de polígonos regulares, certo? Então, todos aqueles que apresentam lados e ângulos iguais, são chamados de polígonos regulares. Aqui nós temos várias atividades, né? Que nós vamos caracterizar pelo, identificar cada uma delas pelo número de lados, né? A gente caracteriza aí esses polígonos através dos números de lados que ele tem, ok? Gente, polígono é bem pouquinho, tá? Nós vamos passar agora para divisão e expressão numérica, que são os dois outros assuntos que a gente tem Que vai cair na nossa avaliação, tá certo? Ó, divisão e expressão numérica Algumas dicasinhas que a gente estudou Para que a gente consiga fazer a divisão com mais facilidade, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente conversou que toda divisão, ela usa na realidade todas as operações Especificamente a multiplicação, né? Para você saber se um número pode ser dividido por outro O caminho mais fácil, fazendo a divisão e ajustamento, utilizando a multiplicação, tá? Por exemplo, veja só Nesse cálculo aqui, a gente tem 998 dividido por 35, ok? Aí o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar os dois primeiros números, né? A gente não pode pegar um número menor do que o divisor Vejam aí que o 35 é o divisor Então você não pode pegar um número menor do que o divisor Você não pode pegar 9 para dividir por 35, né? Então a gente vai pegar 99 para dividir por 35 Aí para a gente saber quanto é que dá, a gente vai para a multiplicação É a maneira mais fácil da gente chegar ao resultado, ao valor aproximado, ok? Então veja, se eu colocar 99 para dividir por 35 e eu colocar 1 Eu vou ter 35 e ainda vai sobrar muito Então vamos para 2, né? 99 dividido por 35, 2 Que aqui ao lado já tem o cálculo Que dá um total de 70, tá? Pode ser o 2, né? Muito provavelmente vai ser o 2 E aí nós vamos fazer uma outra multiplicação aqui Que é a possibilidade de trabalhar com 3 De ser o 3 99 dividido por 35 A possibilidade aí de ser 3 Só que quando a gente vai para a multiplicação aqui, ó 3 vezes 35 dá 105 Ultrapassa o valor que eu tenho, ok? Então a gente já viu que não pode ser o 1 Fica muito distante Tem que ser o 2 Porque o 3 passa, né? E aí a gente faz a multiplicação Olha a gente utilizando Todas as operações aí Para resolver uma divisão, ok? 2 vezes 35, 70 A gente coloca embaixo do 99 E o sinalzinho de menos, né? Vamos subtrair aí Para ver quanto é que ficou E aí nós temos 9 menos 0 é 9 E 9 menos 7 é 2 Nós ficamos com 29 E vamos agora baixar o outro número Para a gente poder fazer a divisão novamente Nós ficamos com 298 Para dividir por 35 Certo? Se a gente colocar Continuar fazendo a multiplicação A gente vai chegar próximo Não é isso? A gente já viu que 3 dá 105 Então se a gente dobrasse esse número Por exemplo, colocasse 6 Ia dar 210 Mas a gente tem 298 Ou seja, quase 300 Então a gente continua fazendo a multiplicação Para ver qual é o número que vai chegar mais próximo E aqui ao lado, né? Na multiplicação eu vou dar uma subidazinha Porque o vídeo está aqui um pouquinho atrapalhando Aqui ao lado você vê A multiplicação 8 vezes 35 Dá 280 Ou a outra opção é 9 vezes 35 Que vai dar 315 Mas eu só tenho 298 Então a gente descarta A possibilidade de ser o 9, né? O que se aproxima mais aí Foi o 8 Que deu 280 Então a gente traz o 8 aqui para junto do 2 E vamos fazer a multiplicação 8 vezes 35 280 Vamos subtrair esses 280 Temos 298 Menos 280 Nós vamos ficar com um resto, né? E o resto é 18 Nós não podemos dividir 18 Por 35 Ele vai continuar sendo o resto Ok? Vamos avançar aqui Gente Nós vamos dar uma olhada agora Em expressão numérica, tá? Na realidade O que a gente precisa fazer Na expressão numérica É prestar bastante atenção Às operações Que vem Na sequência, tá? Deixa eu colocar aqui Numa expressão Para a gente Analisar Está carregando aqui Eu já passei a página, tá? Você Augusto Você que não estava aqui No final do programa ontem Quando a gente trouxe essa informação Que achou da decisão do presidente De vetar o passaporte sanitário Augusto Achei correta Quem ouviu Essa entrevista Interessantíssima Doutor Mauro Deveria refletir um pouco Sobre a falta de humildade Vou colocar aqui Uma expressão Para a gente Ir resolvendo junto, tá? Está esclarecendo aí As dúvidas Em relação à expressão numérica Tá? Deixa eu só carregar a página Só um pouquinho Está carregando aqui Para a gente ver Pronto Você pode Você foi vacinado Está aqui Passaporte Você vai para todos os países Como? O doutor Mauro acaba de dizer Que é preciso usar Máscara E não se sabe Se mesmo Num grupo Formado por pessoas Imunizadas Pode se dar Ou não O contágio Não se sabe Isso Então Eu posso Que eu fui vacinado Ok Vamos dar uma olhada Aqui Veja Nessa expressão Que é pequenininha A gente vai dar Uma olhada Nessa expressão Numérica Que aparece aqui Nós temos Uma operação Que é O 4 Mais 15 Vezes 3 E A regrinha Para a gente Resolver Uma expressão Numérica É justamente Resolver Primeiro Os parênteses Cochete Ou chaves De acordo Com o que a expressão Apresenta Né? Então Nós temos aqui 4 Mais 15 Vezes 3 Perceba Que Foi Copiado Escrito Novamente O 4 Essa operação Do 4 Mais Ela não foi feita Logo Né? Foi feita Primeiro O que está Dentro do parênteses Que é Parênteses Que é O 15 Vezes 3 Observe que ficou 4 Mais O resultado Do que estava Dentro do parênteses 4 4 Mais Do parênteses Porque No caso Aí 3 Vezes 50 Que vai dar 150 Mais o 10 Certo Na letra A Você vai Responder Primeiro A primeira Operação Que vem Porque Ela aparece Dentro do parênteses Como a gente resolve Primeiro Parênteses Ela vai ficar 10 Mais 3 13 Aí vai multiplicar O 13 Por 50 13 Vezes 50 Tá? Porque Primeiro Aqui Apareceu O parênteses Ok? É Vamos analisar Essas outras Expressões Aqui Veja Em uma expressão Numérica Como por exemplo A letra D Vamos observar Aqui a letra D Na letra D Aparece O sinal De vezes Tá? A multiplicação No caso Então Tanto a multiplicação Como É A divisão Tem prioridade De resposta A gente vai ver isso Na definição Mais embaixo Então elas tem Prioridade de resposta Ok? Então se aparece Uma expressão Com É Multiplicação Ou divisão Ainda que ela não Apareça no começo Como está aqui Na letra D Ela tem que ser Resolvida primeiro Se tiver a divisão Ou se tiver a multiplicação Você vai resolver primeiro A que está Com essas duas Operações Tá? Mesmo que essas operações Apareçam depois Ok? O parênteses E o coxente Você já sabe Tá? Veja aí o exemplo Por exemplo Da letra C 75 menos 45 Dividido por 5 Então pela regra Então pela regra Tanto a divisão Como a multiplicação Tem prioridade De resposta De dar primeiro A resposta Tá? Então você Copia o 75 Menos E dá o resultado De 45 Dividido por 5 Que vai dar 9 Então essa expressão Vai ficar 75 Menos 9 Tá? Porque resolve Primeiro a divisão Vamos para essa Ver as regrinhas Aqui embaixo Veja Nas expressões Numéricas A multiplicação E a divisão Tem prioridade Sobre a adição E a subtração Então aquilo Que eu estava Explicando Agora Apareceu primeiro Uma Adição Uma Subtração E depois Apareceu A multiplicação E a divisão Resolve Primeiro a Multiplicação E a divisão Tá? Na avaliação Eu não vou Colocar junto A multiplicação E a divisão Tá? Mas se elas Aparecerem Na mesma Na mesma Expressão Aí vem Por exemplo 7 vezes Aliás 7 mais 6 vezes 26 Dividido por 2 Você resolve Na sequência A de vezes A de multiplicação E em seguida A divisão Quando na mesma Expressão Aparece Divisão E multiplicação Essas duas Não tem prioridade Entre elas Você vai resolver De acordo com A ordem Que elas aparecem Certo? Elas só tem Prioridade Na adição E subtração Repetindo Repetindo Aparece Uma 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 expressão Numérica Vem primeiro A adição Depois a Subtração Depois a divisão Depois a Multiplicação Você vai resolver Primeiro Divisão E multiplicação Depois sai Resolvendo As outras As outras Operações Tá? Letra B Quando há uma Multiplicação E uma divisão Ou uma Adição E uma Subtração Não há Critério De prioridade Foi aquilo Que eu disse Para vocês Isto é Opera-se Na ordem Que elas Aparecem Ok? E letra C Quando há Parênteses O cálculo Dentro deles Deve ser Realizado Primeiro Obedecendo As duas Regras Anteriores Certo? Então Quando vem As operações Dentro do Parênteses Resolve Primeiro Que está Dentro Do parênteses Observe A letra F Dessa Expressão Numérica Tá? Que está Na página 216 Do livro De vocês Ok? Tem 3 Mais 4 Vezes 5 Fecho Parênteses Menos 13 Como Seria A resolução Dessa Expressão Numérica Dentro do Parênteses Ainda no Parênteses Copia 3 Mais E dá O resultado De 4 Vezes 5 Que vai Dar 20 Fecha O parênteses Menos 13 Você vai Ter Dentro do Parênteses Agora Para eliminar O parênteses 3 Vezes 20 Que dá 60 Menos 13 Que você Vai Ter 57 Seria A resolução Dessa Expressão Numérica Ok? Assiste o Vídeo Se tiver Dúvida Volta Tá Ainda Que se Continuar Com dúvida E quiser Conversar Comigo Manda Uma Mensagem Mas Não Fica Com dúvida Tá A prova É pequenininha Só tem 5 Questões E Precisa Tirar Todas As dúvidas Para poder Fazer A prova Tá Bom Boa Sorte Para Todos Que seja Uma prova Maravilhosa Para todos Tá Bom Estuda Bastante